Olha, um homem foi preso enviando dinheiro falso pelos correios em Guarapari. As notas falsificadas de 100 reais estavam com um suspeito que tem 25 anos. Ele já estava sendo monitorado pela polícia e pretendia enviar 17 encomendas. Bastante coisa, né? O homem que não teve o nome divulgado foi levado primeiro para a superintendência da Polícia Federal em Vila Velha e em seguida para o presídio.